As forças afegãs resistem ao cerco talibã na cidade de Sangin, na província de Almande. Há informações contraditórias quanto a quem terá agora o domínio deste distrito afegão, com o governador de Almande a dizer que os anúncios talibã de controle da região são totalmente falsos. Sangin já esteve várias vezes sob domínio dos talibãs e os confrontos causaram baixas relevantes entre afegãos e forças internacionais, das quais já foi o centro de operações. Reconquistar o controle de Sangin aumentaria a mobilidade dos talibãs na zona norte de Almande e cortaria uma linha crucial de abastecimento às forças afegãs com Lashkar Gah. A este da cidade, um ataque suicida dos talibãs em Bagram matou na segunda-feira seis soldados americanos. Foi um dos ataques mais mortíferos no Afeganistão este ano.